E uma última notícia, até a próxima sexta-feira o governo vai enviar representantes dos Ministérios da Justiça, Relações Exteriores, Saúde e Desenvolvimento Social e Combate à Fome para atender haitianos que estão em situação irregular no Acre. Segundo o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a Polícia Federal vai reforçar a partir de amanhã o efetivo na região para checar a documentação dos haitianos. Os ministérios envolvidos na força-tarefa também devem discutir ações para coibir a entrada ilegal de imigrantes no país.